Fala galera, tudo bem com vocês galera? Espero que sim. Comigo tudo certo, estamos aí para mais um vídeo no canal galera. Sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira galera, já passando aí das 6 horas da tarde. Estou notando que cada dia mais galera, vai chegando o verão aí. O dia está mais longo aí, demorando aí para escurecer. Aqui já está praticamente lá para umas 7 horas ainda está de dia galera, então o dia fica mais longo aí. Aqui está o pai, esse é o filho. Já deu um trato para eles galera. Soltei os pintinhos aqui, que eu estou aqui olhando eles. Se não some galera, do nada. Mas é gato, gato que pega. Viu um gato aqui dentro. Esses dias. E hoje eu vi o largato. Já desconfiava que tinha largato andando já. Como que está fazendo muito calor, eles saem do mato aí e vêm acabar com os ovos tudo. Aí é bom nem deixar ovo no chão, que eles pegam tudo galera. Um baita de um largatão cinza. Estava aqui hoje. A franguinha continua mancando galera. Não sei como é que ela fez isso. Mascou a perninha dela. A franguinha estava desenvolvendo bem galera. Eu falo franguinha né, eu acho que é uma franga. Mas também não tenho certeza. Mas estava desenvolvendo bem. Do nada aí, um dia amanheci aqui. Não sei, foi uns dois dias aí. Pareceu mancando. De repente enroscou o pé na tela, a perna aí, sei lá. Olha esse aqui galera das brigas. Como é que está? Já está farando já né. Está secando a casquinha dele. Provavelmente é um machinho galera. Esse aqui eu acho que é macho também. E esse branquinho aqui, mais claro. Esse aqui eu acho que é o mais... É um dos mais desenvolvidos. Aquele branquinho. Aquele pretinho também, esse pretinho aí. Por isso que eu vi galera, uma casca de ovo novinho, das pescoças peladas. No chão. Parecia que ela tinha botado no mesmo dia. E já estava quebrado. O largato deve ter quebrado. A entrada pegada. Chega essas épocas de fio, de calor, eles vêm mesmo galera. O pescoço pelado está solto. Mas ele respeita o pescoço pelado. Então eu vou soltar ele. Faz tempo que ele não sai também. Apesar que esses dias eu soltei ele. Mas... Foi muito pouco tempo. Estou abrindo aqui galera. Espera aí. Só com a mão aqui é meio complicado. Já abri já. Só a boa vontade dele de sair agora. Vamos rapaz. Franguinho novo hein galera. Esse aqui é bem novo mesmo. Já vai ter uns sete meses por aí. Olha o pescoço pelado já está intimidando ele já. Já botou ele para correr. Vai correr atrás dele um pouco aí. Mas já ele para galera. Olha ele. O que o povo é capimarelo? O que o povo é capimarelo? Que nada galera. Não cantou até hoje. Mas... Ele é novo também né galera. Mas ele é só um pouquinho mais novo que esse aqui talvez. Não é tão novo também não. Só que ele respeita o pretinho né galera. Canelinha branca galera. Já é galo já né. Espora dele gente. É um galo novo né. Mas nunca foi cortado não galera. Isso aí é o natural dele. Ele eu já peguei bem frangão já. Começo do ano aí. Em março. Os caras jogam bonito galera. Eu acho muito bonito essa coisa. Estou um pouco assustado aí com as caras jogadas. Estou um pouco assustado aí com as caras jogadas. Quando eles se encontram. Aí eu não deixo brigar. Não deixo brigar porque eu não... Eu não brigo frango galera. Gosto mais de criar mesmo. Mas de vez em quando a gente... Solta pra ver né galera. Esse aqui, esse daqui e um pretinho ali de baixo. Os três se odeia galera. É soltar um com o outro e o pau fecha. Só que os três respeitam o pescoço pelado. Pescoço pelado é manso. Com a gente. Mas com os galas ele é bem agressivo galera. Já chega arrebentando mesmo. Apavorando tudo. Tem outros galas aí que não se intimida com ele também não né galera. Tem outros galas aqui que brigam com ele. Só esse esfrangão mais novo aí que tem medo dele. Vai ficar doidinho galera. Doidinho pra brigar. Tem um pretinho aqui embaixo também. Tem um pretinho aqui embaixo também que faz parte do grupo. Tem gente que confunde o forasteiro com esse aqui galera. Mas cada um é cada um né. Esse aqui é outro. Aí galera. Quem tiver sugestão de nome pra esse frango preto aqui ó. Só lembrando que eu não vou dar o nome. Qualquer nome né galera. O que eu acho a mais interessante. O que eu acho a mais interessante. É porque cada um tem uma opinião né. Cada um vai falar um nome aí. Mas ele não tem nome. Esse aqui eu chamo de pretinho. Mas não é o nome dele. Não tem nome não galera. É só pra definir qual que é ele. Eu falo pretinho né. Mas não tem nome não. Ele é bem fogoso. É o vermelhinho também. Também não tem nome. Esse aqui também. Quem quiser dar a sugestão de nome aí. O astro. O galo pulva. Foi uma sugestão aí galera. De vocês inscritos aí. Acabei gostando do nome. Eu coloquei nele. Mas. Esse nome desse aqui. Eu mesmo que coloquei. Forasteiro. Porque. Quando ele era novinho. Não parava aqui dentro. Pulava direto ali pra fora galera. Eu via lá fora. Eu falei. Vai ser forasteiro. Aí ficou. Eu via lá fora. É galera, eu sei que o largato está apavorando aqui agora Notei até que sumiu alguns ovos Ele é um baita de um largatão grande galera Risco a dizer que ele tem mais de um metro aí No mínimo ele vai comer uns dois, três ovos aí de cada vez que ele vem Pelo jeito ele está vindo todo dia A pescocinha pelada, pescoço pelado preto mesmo, estava com dez O dia que eu cheguei lá depois só tinha cinco E depois também tinha três trincadas Aí eu peguei os trincadas e já acabei de quebrar Não adianta E a gente fala, faz o ninho no alto A maioria vai pensar isso Mas não é questão de fazer ninho no alto galera Ninho no alto tem de monte A questão é que elas procuram botar no chão Não é eu que controlo as galinhas Se fosse questão de ninho no alto estava resolvido Mas também galera, é tipo Já tirei bastante pintinho Tem bastante lá do outro lado Lá que eu crio lá também Os menorzinhos fica tudo pra lá Só não estou tão chateado porque eu estou com muito A mais se eu estivesse começando agora A ponhar pra chocar e eu estivesse sumindo os ovos aí Eu ia ficar bem chateado Mas hoje eu vi o lagartão aí galera Isso aí galera É sugestão de nome Pra esses dois aqui Quem tiver aí Manda nos comentários aí Se eu gostar de algum nome aí Eu vou colocar neles Aliás, nesse aqui não galera Estou confundindo Nesse aqui não Esse aqui tem nome É o outro pretinho lá embaixo Esse aqui é o forasteiro Isso aí galera Vamos despedindo por aqui Fiquem todos com Deus Deus abençoe A criação de vocês E até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau